Para quem luta contra a doença, é difícil lidar com as críticas. A alopecia, a condição em que a pessoa perde os cabelos progressivamente, foi o gatilho para uma explosão de fúria. O mundo testemunhou. Will Smith saiu em defesa da mulher de forma impulsiva. Ele até já se desculpou. Disse nas redes sociais que a violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. E admitiu um comportamento inaceitável e imperdoável. Apesar de se desculpar, ele diz que piadas fazem parte do trabalho. Mas uma piada sobre a condição médica da Jada foi demais. E ele reagiu emocionalmente. Quem atende diariamente mulheres que precisam conviver com a calvície, sabe o quanto elas ficam fragilizadas. A gente vê casos aqui de pessoas que se emocionam, pessoas que choram. Às vezes a gente chora junto com essas pessoas. Então, se a gente pode dizer para você que não sabe o que é isso, se você conhece alguém que tem alopecia, convive no nível social, abraça essa pessoa, cuide dela, porque não é fácil. O tratamento é longo e muitas vezes o psicológico não colabora. É um tratamento individualizado e também com a resposta individualizada. E que em alguns casos não dá a resposta. Ou a resposta é difícil. E parece que foi o que aconteceu com ela. Ela estava com a resposta difícil, por isso optou por aquele corte mais de cabelo raspado para disfarçar as áreas sem cabelo. Explorar o ponto fraco das pessoas em piadas é comum e até socialmente aceito. A plateia dá risada, mas é preciso lembrar que esse deboche também fere. A reação furiosa do ator levanta uma discussão. Isso precisa mesmo ser tolerado? Obviamente, reagir com violência não é o melhor caminho. A piada sarcástica, ofensiva, foi um gatilho que afetou o ator a ponto dele ter uma reação extremamente impulsiva, agressiva e que foi quase considerada uma legítima defesa. A situação ensina que talvez seja a mesma hora de aprendermos que a dor não pode ser tema de piada. Deve ser colocado em xeque sim e talvez ali uma forma de evitar esse tipo de violência psicológica contra as pessoas. Não é engraçado. A gente não pode ser colocado em xeque sim e talvez um ator a ponto dele terá uma reação extremamente impulsiva. Vamos lá.